Policiais rodoviários federais em conjunto com o Ibama fizeram uma operação para fiscalizar empresas de distribuição de biodiesel e óleo combustível em Londrina, em Apucarana e Maringá. Empresários são suspeitos de adulterar um produto que é usado para reduzir a emissão de gases poluentes nos carros a diesel. Vamos entender na reportagem do Pedro Marconi, roda. Em Londrina, o alvo da operação foi essa empresa que distribui biodiesel e óleo combustível no Silo 3, na Zona Oeste. Policiais rodoviários federais e agentes do Ibama ficaram no lugar por mais de uma hora, verificando documentos e produtos. Também são investigadas outra empresa da cidade, uma transportadora de Apucarana, na região norte, e uma oficina e distribuidora de Maringá, no Noroeste. As empresas são suspeitas de adulterar o produto Arla 32, reagente obrigatório no Brasil há mais de 12 anos para reduzir a emissão de gases poluentes de caminhões e carretas, veículos movidos a diesel. E está tendo muita fraude, principalmente aqui no estado do Paraná, em cima desse reagente. Em Maringá, teriam sido encontradas irregularidades na empresa que trabalha com o Arla 32. Fraude é de diversas formas. Tem o caminhoneiro que altera o caminhão, instala dispositivos eletrônicos, alteração de software. Tem o Arla 32 que ele é alterado. Fabricantes que fabricam o Arla 32 fora da especificação. Então, são diversas formas. A PRF tem hoje condição de atender e fiscalizar todas as fraudes. Segundo a polícia, os envolvidos, supostamente, misturavam água no Arla 32 ou faziam um reagente de forma artesanal, utilizando outros materiais. Além disso, há indícios de que veículos tinham bloqueadores para impedir o consumo do produto. A fraude é considerada crime de trânsito e ambiental. São fraudes que, muitas vezes, a gente nem imagina. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas o brasileiro, infelizmente, é especialista em fraude. Cria uma regra, daqui a pouco já tem o atalho. Cria uma legislação, daqui a pouco tem um desvio que você pode fazer por aqui. O brasileiro é especialista nisso. Para tudo dar um jeitinho. Tomara que um dia a gente não seja conhecido como o povo do jeitinho. Porque o tal do jeitinho brasileiro é de dar vergonha, viu, gente? Meio dia e seis.